Olá, família! Viajar, mudar tudo! Estamos aqui para mais um ano de tradição na nossa família, não é não, meninas? Sim! Vamos fazer a caça aos ovos e vocês estão convidados para vir junto com a gente. E aí, o que vocês acham? Vai ser legal ter eles de companhia? Então dá um tapinha nesse like, se inscreva aí no canal e vamos que vamos, porque a caça já vai começar! Bora, criançada! Correndo! Eita! Eita! Já começou assim esse ano? Olha, essa coelhinha está devagar, essa coelhona. Essa coelhona está devagar. E você não vai pegar, não? Não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar a rola. Você não vai pegar, não? Ah, meu Deus do céu! Eita! Ela me bateu! A criançada! Vou te ajudar, coelhinha! Vou te ajudar! Eita! Ela te bateu? Eu vou chutar ela! É o amor! É o amor! É o amor na família, né? Olha lá! Eu acho que é... Gente, você está passando a integração, Amanda! Você me roubou! Eita! Vai! Vai! Olha só! É o amor das irmãs mesmo! Olha o tanto de ovo que ficou para trás! Está para trás! A Amanda está liderando! Eita! Está caindo, Amanda! Com essas orelhas! E a Poli quer vim, ó! E a Poli quer vim! Está nervosa! Vai, Pola! Então vamos! Então vamos! Cadê? Eita! Enquanto isso, ó! A chuva aí! A chuva aí! A chuva aí! O legal é isso, né? Ela fala aí, a Paola! Ela fala... Poli, pega o ovinho! A Poli foi lá para o outro lado! Ai, Poli! Só pega o ovinho! Patinho, Poli! Patinho! Patinho, ela sabe! Aí! Patinho, ela sabe! Amanda! Que isso? Não! Amanda! Isso é tirinho! Isso é tirinho, Amanda! Ué, Amanda! Você achou um grandão aí? Amanda, o que você achou de grandão aí? Perro o quê? 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 Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, Paola! Então pega o ferreiro rochê, vai pegar ele lá! Olha lá, Paola! Olha ali, minha filha! Corre! Seja mais rápida, querida! Já pega as duas pro seu, Amanda! Que isso? Eita, nós! Vai, Poli! Pega o patinho! Vai, Poli! Pega o patinho! Patinho, Poli! Patinho! Eita! E aí, Poli? O que você achou aí, Paola? Nossa, ela é um pato! Não, Poli ama os patos! Poli, você tem um patinho, Poli! Já acabou, já pegaram tudo! Gente, eu achei um pato pra Poli! Deixa eu ver! Ué, esse daí não tá brincadeira! Poli! Poli! Aí, ela que pegou! Aí, pegou o patinho! Pega o patinho, Poli! Pega o pato, Poli! Pega o pato! Pega o patinho, Poli! Pega o pato, Poli! Pega o pato! Vobona! Vamos ver! Agora vamos ver! Qual coelhinho foi mais rápido? Deixa eu ver essa cesta aí, Paola! Tá cheia de decisões! Cheia de! Nossa, Poli! Tu tá correndo devagar de mamãe! Eita! Pensa na coelha bruta! Happy Easter! Happy Easter! Nossos vizinhos aqui! E isso aqui, gente! Eita! Você gostou? Quem gostou? Quem gostar mais de Ferreira Rocha que ovo de Páscoa é? Fala sério! Essas minhas não é boba não, né, produção? Ah, bobo sou eu, né? Hã? Que mais doida! Ei? Tem mais? Será? Tem mais por aí? Tá ganhando o miloto! Vai, Poli! Vai achar! Vai achar o patinho! Corre então! Vamos passar na revista! Vamos passar na revista aqui! Vamos lá! Passar na revista! Esse ano fizemos aqui pertinho do lago, gente! Primeira vez! A outra tá perdida no mundo! Eita, nós! Eu tô querendo pegar essas pinhas aqui, ó! Elas não querem deixar! Que isso aqui eu falei que vale dinheiro, decoração! Aí, ó! Olha que coisa linda! Tem um monte de pé aqui onde a gente mora, né, Paola? Já põe aí! Ai, meu Deus do céu! O dia tá bonito, gente! Páscoa, família, quarentena... E é isso aí! A gente tá fazendo essa caçada aqui, não é um parque, não! É a nossa casa, tá, gente! Então, assim... Saia só pra supermercado mesmo, né, Amanda? Aham! E você faz uma semana que não sai de casa, né, Amanda? Mais até, né? Só em casa! Amanda fez o limpo! Não sobrou nem o ovinho! Cadê o meu ovinho, ó? Eita, não tem ovinho! Ai, meu Deus! Ó, o que... Aí, sobrou um aí, Amanda! Obrigada, muito obrigada, viu? E aí, e agora? Gente, olha só, curiosidade pra vocês! Aqui nos Estados Unidos, eles não têm o hábito de ir comprar ovos de páscoa, aqueles grandes, como a gente compra aí no Brasil. Geralmente, eles compram desses ovinhos aqui, que vendem no supermercado, os pacotes, no Dollar Tree, em qualquer mercadinho que vocês forem aqui. E aí, eles compram chocolatezinhos, balinhas e colocam dentro e fazem a caça aos ovos, tá certo? E eles dão também chocolate pras crianças na forma do coelho, não é não, produção? É isso aí! Mas ovos de páscoa igual o nosso, não tem, não é hábito deles. Nós encontramos aqui, encontramos, mas nos supermercados brasileiros, tá certo? Então, muita gente que é do Brasil acaba comprando nesses lugares pra não perder a nossa tradição aí do Brasil. Mas como as meninas são apaixonadas por esse chocolatinho aí, esse ferreiro rochê, eu achei melhor esse ano... É rochê? Ah, é! Acho que é! Ah, sei lá! Whatever! São apaixonadas e aí eu decidi, eu e a produção, que íamos comprar, porque também nesse corre-corre, a gente não tá tendo tempo de sair de casa. Quando saem pra comprar as coisas rapidinho no mercado, vocês já acompanharam outros vídeos aí no canal, né? Então, é o que tem pra esse ano. O que importa é a nossa família estar unida, né? Com saúde. Eu acho que esse é o melhor presente que a gente podia ter nessa páscoa. E ter esperança, né, gente? Porque páscoa é renascimento. Então, que esperança de renascer pessoas melhores em nós, né? Porque a mudança, eu acho que eu acredito que tem que começar por nós. Para que o mundo mude, não precisa que comece por algum lugar. E como é que vai mudar se não for por nós? Pelos nossos filhos, através dos nossos exemplos, né não? Então, é isso aí. Eu tenho muita esperança no nosso mundo, que se torne um mundo melhor. Que tudo isso passe logo, volte ao normal. E que a gente tire alguma lição. Porque de tudo nessa vida, de toda a diversidade, eu acho que a gente acaba tirando alguma lição. Não é não, meninas? É verdade. E aí, como vocês acham? Quer falar alguma coisinha pro pessoal de casa nessa páscoa? Para você saber que é essa páscoa em quarentena, porque mesmo em tempos difíceis, a gente tem que saber da mão na nossa família, né? Então, é o que a gente precisa. De verdade. Tá unido. É isso. Tá unido é o que importa, não é não? É verdade. Se tem ovo de páscoa, se não tem, é um detalhe. O que importa é estar todo mundo junto. Nem que for para comer um brigadeirinho de colher. Não é não? E tem chocolate lá em casa, hein? Eita! Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de participar um pouquinho com a gente, da nossa páscoa. Isso é uma tradição que a gente faz todo ano na minha família, desde quando eu era solteira. Conheci a produção, as meninas pequenas, sempre, todo ano, fazendo essa caça ao meu ovo. E a gente resolveu que não ia, esse tempo de crise que a gente está passando, não ia atrapalhar esse ano, né? Gente! Então, beijo enorme pra vocês. Feliz pra vocês. Feliz Páscoa pra todos. Feliz Páscoa. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!